A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou te contar, Timão. Essa canção sempre me toca bem aqui. É, Pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Que coisa mais linda! Ah, lembra dos velhos tempos? Que velhos tempos? Ah, você sabe. Ontem, semana passada. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Não contavam com minhas dúvidas. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Não contavam com minhas dúvidas. Não contavam com minhas dúvidas. Não contavam com minhas dúvidas. A gente não contavam com minhas dúvidas. Não contavam com minhas dúvidas. E aí, você está assistindo a secação. Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get the play O quê? Hum? Mas será verdade? Minha filha finalmente escolheu o pretendente? Haha! Graças a Allah! Rapaz esperto! Eu poderia beijá-lo, mas... Mas é melhor deixar isso pra minha... Mas vocês têm que casar logo, logo! É, sim, sim... Change... Well, the years start coming and they don't stop coming Back to the world Com vocês, meu verdadeiro amor! Meu príncipe! Cadê o bebê? Olha ele aqui! Olha só... Nosso garotinho tá crescendo Diga viva! Viva! Eu não acredito! Eu sou oficialmente um estudante universitário! Girl, I know Ele tem estilo! Ele tem estilo! I've seen my girl since then I wanna make up 死, nua, né?! boss... We never broke up right glaa, na, glaa Na stop! We need to look up right na, na, na w I wanna make up right 충분ha na na w I wanna make up right na 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 W We never broke up right, na, na, na We need to look up right na 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 Tchau, tchau 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 Eu não sou ninguém sem você Tchau Tchau Você acha que ela serve pra mim? Ah sim, ela é super divertida e você é o maior chato Ela te completa Eu os declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Awww 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 Kota Awww 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 Oh, come on, girl Who cares if we're trash Got a pocket full of cash We can blow Shots of patrol And it's on, girl Don't say no, no, no Eu te amo Mesmo Mesmo, mesmo Eu também Eu te amo